A volta de Rocks de Izbek é sem dúvidas uma das coisas mais comentadas e talvez esperadas por todos. É realmente difícil acreditar que alguém de tamanho, renome, fique restrito a apenas contos e silhuetas, mas com isso surge a dúvida. Se Izbek está vivo, aonde ele pode estar? Poderia estar preso dentro da Yami Yami no Minho, uma dimensão de escuridão que serve como prisão? Sim, é uma boa aposta, mas e se ele estiver mais próximo do que você imagina? Congelado e esperando o momento certo de retornar. Quer saber quem é esse prisioneiro e como ele se liga a Rocks de Izbek? Estou se ligando e vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, espero que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo pra lá de interessante, quem é esse prisioneiro misterioso congelado em Peudal? Um inscrito aqui no canal me mandou essa teoria tem mais de um ano e recentemente eu vi que ela começou a rodar novamente aí pela fandom. Decidi trazer esse vídeo pra vocês para elucidar todas as dúvidas e mistérios. Izbek está congelado em Peudal? Será? Assiste até o fim que você vai descobrir. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever, inscrito no Mangarático, dispara o like. E agora com vocês, todos os segredos do prisioneiro congelado. Há mais de 40 anos atrás, Rocks, Izbek e vários outros piratas chegaram à ilha de Hatinozu para se encontrarem e então procurarem um caminho mais fácil para a fama e a fortuna. E como um resultado desse encontro, Rocks tomou conta de todo este grupo que acabou sendo nomeado futuramente como os Piratas Rocks e os conduziu por um caminho de destruição com o objetivo de dominarem o mundo. Então há 38 anos atrás, Izbek liderou sua tripula sem uma missão que colocou em perigo os nobres mundiais do mundo de One Piece e os seus escravos. Mais precisamente, na ilha de God Valley. Porém, os Piratas Rocks acabaram sendo interceptados por Bonkid Garp, o lendário herói da marinha, e Gold Roger, o primeiro grande rival do Capitão dos Rocks. Garp e Roger tinham formado uma aliança improvável e que deu origem a uma enorme batalha que acabou resultando em toda a dissolução da tripulação dos infames Piratas Rocks. E de acordo com Sengoku, Rocks, diz Izbek, não está mais vivo. Muitos dos subordinados dos Rocks futuramente se tornariam piratas extremamente notórios. Particularmente, Edward, Newgate, o Barba Branca, Charlotte Lin-Lin, Big Mom e Kaido, o Rei das Feras que se tornaram três dos Yonkou que governavam sobre o novo mundo. Entre os outros membros, temos Sheik, o Leão Dourado, que se tornou um pirata infame que colidiu com os piratas Roger por diversas vezes e se tornou o primeiro prisioneiro a escapar de Empeudal que acabou vindo a público. O Capitão John, que reuniu um tesouro lendário, entre outros piratas ainda que estão nas sombras do mundo de One Piece. O lugar de Izbek na história foi consideravelmente diminuindo nas décadas desde a sua suposta morte. com muitos marinheiros mais jovens, nem mesmo sabendo quem ele era. E segundo Sengoku, essa falta de conhecimento sobre o Capitão dos Rocks se deve principalmente a intervenção direta do governo mundial, pois seu caminho o levou a se envolver em tabus, assuntos que eram proibidos. Além disso, devido a falta geral de camaradagem dentro dos piratas Rocks, pois eles tentavam se matar por diversas vezes, a maioria dos seus subordinados do passado não estão inclinados a falar do seu tempo navegando com esta tripulação. Com isso, Izbek foi esquecido vivendo apenas na mente dos velhos marinheiros. Porém, é unânime entre os fãs que esse infame pirata não vai ficar restrito a contos ou silhuetas e deve fazer seu retorno triunfal. O que reforça bem isso é o pirata em que Yoda se inspirou, um pirata real chamado Rock de Brasilian ou Rockê Brasiliano. O que é interessante é que quando você lembra também que temos Luffy que é brasileiro e essas coisas parecem que não são por acaso. Bom, Rock, o brasileiro, era um pirata muito cruel e atroz com mortes cheias de torturas em sua jornada, mas o ponto de interesse na sua história é que depois do ano de 1671, Rock nunca mais foi visto de novo. Ele desapareceu, seu corpo nunca foi encontrado. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com Rock Brasiliano. Um paralelo bem legal com a história de Rocks, diz Izbek. E quando você se pega um ponto de sua história, de ser esquecida pelo mundo, é impossível não se lembrar do local feito especificamente para sumir com as pessoas as fazendo serem praticamente apagadas do mundo. A prisão de Impeldao. Recentemente, um personagem de Impeldao voltou a ser debate na fã de One Piece. Tenho que ser justo em dizer que um inscrito aqui no canal, o Breno Sarraf, me mandou isso tem mais de um ano atrás e eu decidi trazer alguns pontos aqui para vocês. Desde que essa figura nos foi apresentada lá em Impeldao, aqueles que notaram sua semelhança com Rocks, diz Izbek, devem ter ficado curiosos sobre quem seria esse personagem para Oda nos mostrar assim em meio a todo o caos da invasão da maior prisão do mundo de One Piece. Principalmente porque nada na série é colocado por acaso e esse balão de fala é uma fagulha para qualquer teorista de plantão. Quando esse personagem surge, vem acompanhado da frase já está morto ou foi criogenicamente preservado para o futuro. E é inegável que a silhueta do capitão do bando mais temível de todos os tempos tem grande semelhança com o nosso prisioneiro congelado misterioso e também com o fato do mesmo ter sido esquecido. Faz muito justo a frase sobre ele ser preservado para o futuro também, considerando os experimentos que o governo mundial vem fazendo por décadas. Para Izbek, o melhor esconderijo, sem dúvidas, o criminoso mundial seria debaixo do nariz do seu próprio inimigo. Já vimos que Vergo se infiltrou na marinha por muitos anos, nós temos Drake atualmente que também está infiltrado no bando de Kaido. Então por que não um pirata famoso e bem pouco conhecido pelos marinheiros atuais possa estar vivendo criogenicamente preservado dentro desta prisão e mais ainda de propósito. Aliás, o mesmo pode ter até mesmo fugido após a saída do Barba Negra durante o seu ataque em Peudal ou talvez tenha continuado congelado esperando o momento do seu retorno triunfal. Vale destacar aqui, se lembrem sobre a conexão de Barba Negra e Izbek e como isso é meramente especulativo por conta do nome do seu navio e a ilha que Tite ocupa. Em nenhum momento da série é confirmada uma relação entre eles. Vale colocar que sabemos que Magellan, ou Magalhães para os íntimos, não foi derrotado por Luffy e seus aliados. Mas no final de Marineford, ele foi descrito como alguém que levou uma verdadeira surra e não conseguia nem mesmo se mexer. Essa dita surra pode ter sido dada a ele de presente pelo prisioneiro misterioso durante a sua suposta fuga. Vimos que Douglas Bullitt fugiu após Barba Negra. Sabemos que o filme não é canônico, mas pode ser Oda nos dando uma dica do que realmente aconteceu nesse ponto. Afinal, que oportunidade melhor ele teria para fugir do que esse caos que ocorreu durante a Guerra de Barba Negra e Forte. E como o próprio Oda já nos disse, estamos aguardando e iremos conhecer um grande inimigo à espreita. Agora temos algumas coisas aqui. O nome desse prisioneiro congelado já foi revelado especificamente em um vivrecard databook. E lá o seu nome surgiu como Cairo Kureyo. Só que esse nome foi dado por editores, porque esse nome é traduzido como Dê-me um aquecedor de mãos. Tanto que na versão em inglês ele é chamado de Spara Hitback. Então esses nomes não foram dados por Eiichiro Oda. Vale destacar também que em Peudal já teve outro flerte com Rox. Quando vemos uma lista de prisioneiros e podemos ver um nome que chama bastante atenção. Rocky Thompson. O mais legal em Cairo Kureyo é ele estar no nível 5. Pois sabemos que o nível 6 é feito para apagar os monstros do nível de Zebek. Mas vale colocar que o inferno congelante tem uma lenda por trás dele. O quinto nível de em Peudal é o nível onde os criminosos com recompensas superiores a 100 milhões são mantidos. E esse nível é tão frio que os presos simplesmente congelam até a sua morte. Ou perdem partes do seu corpo devido a essa baixa temperatura. E devido ao frio extremo os Dendem Mushi não funcionam nesse nível cortando qualquer tipo de contato ou mesmo vigilância. Só que parece que há presos que desaparecem misteriosamente sem deixar rastros aqui. Devido a isso os funcionários de em Peudal e detentos intitulam esse fenômeno de puxadas de pé do demônio. E essa superstição é que os prisioneiros desaparecidos tenham sido capturados por demônios e arrastados até os portões do inferno. Então tem toda essa lenda nesse nível que é pra lá de curioso. As semelhanças são curiosas entre as duas figuras. A frase junta do homem congelado acende um alerta. Se estivesse no nível 6 de em Peudal seria uma bandeira negra. Eu particularmente não creio que seja Zeeback. Mas não dá pra duvidar do que Ichiro Oda tem em mente. Afinal temos bons exemplos atuais agora no arco do ano com todas as explicações e novos mistérios que ele vem adicionando a coisas que já pareciam ter sido respondidas. E é isso meus amigos. É inegável que Kairu Okurei tem uma semelhança pra lá de interessante ali com aquela sinueta do Rox de Zeeback. É que eu gosto bastante dessa frase de ser criogenicamente congelado para o futuro. Pode ter sido uma piada? Pode! Mas nada é por acaso. Eu mesmo sou cético a diversas coisas no mundo de One Piece. Mas que o Oda chegou lá e falou. Não, é isso mesmo. Aconteceu. Então deixem guardado aí esse personagem porque ele pode ser de sua importância para o futuro. Zeeback vai voltar? Será? Pergunto pra vocês. Você acredita que Kairu Okurei possa ser ele? Se não, aonde está o Rox de Zeeback? Deixem suas teorias aqui embaixo porque faremos mais vídeos sobre isso. Até os próximos. Valeu por assistirem e fui!